Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imar de mim A riqueza que existe dentro de você O olho eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus fez isso em você O que você fez ou deixou de fazer, não mudou isso, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante desse conhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de oferir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus fez isso em você O que você fez ou deixou de fazer, não mudou isso, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante desse conhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de oferir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair